Fala galera, estamos de volta aqui para nossa segunda rodada, segunda rodada, vamos lá, estamos 1 a 0, deixa eu arrumar nosso placar aqui, 1 a 0. Agora muito provavelmente contra Tron, né cara? Bom, no G1 aí a gente pegou uma match, foi demorada e essa aí pelo jeito pode ser também, hein? É, uma liga um tanto quanto demorada, eu diria vai ser, viu? Componente morreu para 4 ali, dá uma moral já. Ligou para 4? Mana preta? Preta vai. Deve ser Tron, a gente só joga disso. Ultimamente né, não faz. Vou pegar a azul aqui. Deixa eu tirar para baixo, eu vou pegar o Hacker, vou fazer Land Vai. Provavelmente ele pode tentar um Deadly Dispute aqui, do qual eu vou dar um Dispel. Não? 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 É... É Mono Black Tron? Tron encheção de saco, aquele Tron chato. Tron Eggs... Cara, eu vou fazer o Algor aqui, tá? Eu vou de Algor aqui, beleza? CS perfeito. Temos o Dispel para o Deadly Dispute. Aham. Tá, beleza. A mão dele, apesar que a mão dele também é uma só, hein? Pois é, uma na mão. Só que ele tem 4 draws, né? Eu preciso achar a mana preta agora. Vou dar um... Bem? Não, achamos a preta. Perfeito, né? Meu Deus. Puta... Ai, ai, ai. O Kami é bom... Ups, eu tô ferrado. Cara, era pra ser fácil esse jogo. O Kami... Tá, o Angler é certeza. Vai ser Angler e um Snowfault. O Kami é bom porque ele usa uns encantamentos nessa versão aí. E vai, né? É isso. Deixar ele jogar mais um turno, infelizmente. Essa play era pra ser muito boa, voltando de Ninja, né, cara? Era, cara. A gente tirava o valor dele aqui. Agora ele vai, tipo, comprar o baralho todo, né? Isso é uma... Uma chatice. Girou pra vermelho. Então ele tá procurando o Munitions aí, né? É, acho que ele tá cavando a Munitions aqui, cara. Mapa. A gente tá deixando o oponente jogar, né? O fato de não achar um terreno deixou ele jogar ali. Sim, sim. Tem que ter a mana preta aqui, cara. Vou ter que fazer isso aqui pra garantir. Pô, baralho. Vamos, baralho. Jogar um pouquinho hoje. Cada jogo ganho, vamos? É agora. Pô, baralho. Pô, baralho. Pô, baralho. Pô, baralho. Cara, eu vou me abrir e vou perder o jogo aqui, né? Não vale a pena passar de spell? Vai. Eu vou ter que fazer isso. Pô, baralho. Assim, né? Certo uma fear e vai. Lá vem. Não, comprou primeiro. O problema é que ele não pode achar uma land também do Tron, né, cara? Porque aí ele fecha o Tron. Ah. Fechou. Achou. Vai. Deixou o cara jogar seis turnos. Veio atrasado, hein? Uhum. Tá 14. E aí? Vai tá. A land eu acho que eu quero. Aperta essa cira aqui. Vou querer dropar a land agora. Sempre. Bom. A gente tem Tron. Moligada a quatro, hein? Uhum. Costumo falar que a sorte de Tronzeiro é um negócio a ser estudado, velho. Ela ofusca a tua... A sorte do Tronzeiro ofusca a tua, velho. Não tem como. O cara moliga quatro e faz Tron no mesmo turno que eu acho a minha preta. Equipe a sete. Aperta. Aperta. Ah, não. Não. Aperta. Tá vindo tudo na ordem ruim. Hum, hum. Vale a pena exilar o bicho dele? Não? Hum, não, não. Esse aqui o débito é só pra... Pra munitions? Pra munitions e encantamento de wincon dele. Não sei como que tá a lista dele. Pô, o Angler é bacana aí, né? O Angler é muito bom, cara. Sim, dependendo do que ele fizer, vamos ver qual é que vai ser a play. É que agora o Fangrim vai ganhar muita vida, né? Tipo, de doze aí ele vai pra uns quarenta. Eu não gosto de gastar o Cami, sabe? É a minha única alt. Tipo, é o único alt que vai pegar munitions. Eu acho que usa munitions isso. Uhum. E a Stunter não valia a pena? Tipo, ter feito o Fada e ficar de passar de Stunter? Eu acho que era melhor o Angler aqui. Então, 5-5 e tal. Esse aqui é ruim, né? Mas... Eu posso anular. Hum, hum. Tá. Scattershot, provavelmente. Eita! Olha o Pombo. Como será que ele tá combando com isso? Cara, isso aqui? Eu não sei agora. Ele deve combar com o Meer Retriever. É, então. Será que vai Meer Retriever? Tá bom. Pra combar com isso? Não sei se eu fiz merda em deixar isso aqui cair. Tá. A última carta na mão dele e ele quer puxar minha Stunter. É um Scattershot. Ou é o Munitions, né? Ele tá na testa que é um Scattershot. Ou é o Munitions. Ou ele tá só blefando, não tem nada, né? Eu não vou pagar pra ver, não. Hum, hum. Não, não vale a pena. Ah, pode ser a Munitions. Talvez ele nem esteja usando Munitions, na verdade. tá. O Désimo Fault aqui. Vamos ver o que tem no topo. Cache Down e um Ice Tunnel. Queremos mais terrenos? Hum, eu vou ter que descartar uma. Vou dar o Draw. Então vamos filtrar. Vou deixar esse aqui no topo. E aí eu descarto o Circuit. Ele vai blocar aqui. Uhum. E ele se vire aí, né? Pois é. Ele vai blocar aí como imaginei o Deep Hours. Aí eu compro esse aqui, descarto esse aqui e vai. Boa. Aí no próximo turno eu tenho a... Hum, eu tenho a... Pois, sem contar que a nossa mão tá boa pra ele aí, né? Enfim. Temos um belo Clock, ó. Ele ganhou vida, mas tá 19 de novo. Cara, eu vou dar Draw, tá? Eu vou dar Draw. Eita. Rest Down vai embora. Nessa situação que ele tava embora. 7, 8, 9, beleza. Dependendo do que ele fizer, eu tenho Letal na volta. Tipo, isso... Beleza, né? Beleza. Tanto faz. Pode buscar terreno aí e vou buscar à vontade. Isso aí não atrapalha, né? Tá bom. Tá bom. Mas aí eu vou dar a mana colorida dele também, né? Que é o que ele quer, na verdade. Vamos ver o que ele vai fazer. Weather. Ah, pra... É. Depois ele vai ser anulado. Poder... Cara, se bem que eu poderia ter feito Stunter Stunter, hein? Nossa! Eu gostei devagar aqui, né? Mas tá bom. Se a pessoa Stunter Stunter, seria bem forte. Tinha tanta necessidade também, na verdade. Ele tá muito na volta. Blood na mão. Blood na mão. Tem uma colorida. É, deu bom pra caramba. Eu tô muito preguiça jogar contra isso. Meu deus. É muito chato esse deck, cara. Ah, não faço ideia se esse cara tá usando munitions. Scatter Shot ele deve, né? Munitions provavelmente. É... Se ele não tá usando ele, ele deve subir, né? Cara, vamos pra uma linha aqui de... Como se sai... E sai... Ahn... Cast Down. Sai... Dá pra jogar com Cast Down nessa match. Talvez dois, mas com Cast Down dá. Debit fica, que é uma boa carta. Que exila também. Daí dá pra gente tirar... Algor. Algor é ruim. Algor é lento. E vamos pra Thorn. É Cointruth. Não sei se ele tá usando a Golem Foundry. Mas o Ecointruth tem que tá aqui pra se ele tiver. Não sabe. Hum... Eu acho que é isso. Pô, maneiro. A gente vai nessa linha aqui. Cara, não é... Lembrando que isso daqui não é o certo, tá? É só que eu... Cara, eu costumo falar que eu testo muito, velho. Tipo... Uhum. Eu tô num jogo aqui, agora contra a Tron, eu fiz isso. Daí no próximo, às vezes eu... Pode se mudar. Se eu deixar o Algor aqui, por causa disso, disso... Eu deixo, sabe? Uhum. Vou nas brisas. Depende da brisa do Bombe dentro, não sei. Mas eu acho que essa linha é uma linha válida. Muito válida, na verdade. Interessante. E não tá certa, na verdade. Tá. Duas Torn na mão. Já não é legal. Seria legal, porém... Talvez um Snowfall, ou algo do tipo ali. Beleza. E o Dispel é um ótimo grau. Tá. Ele tem Deadly Dispult. Na mão dele é Deadly Dispult. E aqui eu vou... Plain device. Plain de Impair. Ele vai tentar fazer um Dispult aqui. Vou passe. Eu vou dar Dispel. e vou pegar alguma coisa com a... Nossa, ele... A gente gerou um valor danado. Anular e ainda ficar de CS Open é muito bom. É bom demais, velho. Tipo, se ele fizer um bicho, um Retriever... Retriever... Vai tomar Counter... E voltamos de Torn? Volto de Torn. Melhor play. Board limpa e fazer, né? Eu não quero ter nenhum risco ali. É... Tudo bem. Ah, mas é muito ganancioso. Não deveria ter gastado um Counter Spell num bicho que vai voltar do grave. Enfim... Take Gerald. Eita. Interessante. Tem Ninja. Tem mais. Tem mais... Comprar com a Torn é bacana, mas comprar com ninja junto... Sempre bom, né? Sempre bom. Vai matar no Ninja. Tranquilo. Pode ir. Ah, ele poderia ter dado no ataque, mas ele poderia ter feito uma Ninja. É isso. Ah, tá bom. Gerou pra vermelha Sempre que ele gera pra vermelha a gente fica É agora que vem munitions Ele não tem a vermelha Será que ele usa munitions? Eu acho que ele não usa Não sei Sei lá, eu tô com essa impressão Beleza Vou dar o BS no meu turn Nesse caso Vou colocar E land e estourar land Land, land Agora Opa, me viu bacana E vai E só vai Cara, a gente torna 4 Eita, fechou o tronzinho natural Tornou no topo A gente fez Monarca na 4, né Tipo, e o cara vai comprar muito mais Ah, olha aí quem apareceu Tomar um Hydro Blast Pegar uma munitions dele, beleza Provavelmente ele deve ter mais uma cópia Imagino eu, mas eu acho que eu subi Sobeu 2 Sobeu 2 Então eu tenho mais uma elemental E tenho também o debit O debit Pra lidar com isso E faz, e faz, e faz E não faz nada, né, cara É engraçado Ah, coenche o saco No cara Foi Cara Vou jogar pra baixo Essa segunda Nihil Tem que a Nihil é boa também Mas eu quero achar alguma coisa Alguma Nihil Ó, as duas é boa aí, né Agora Topo, topo Monarca, vai Monarca que ele já sabe, né Tem que fazer um corpo aqui Pra começar a bater Eu queria achar os Okiba Nossa, o Okiba nessa match Ele só tem, tipo, 3 Ele tem bastante draw, sabe Mas ele tem que ficar trocando os draws, né E aí mostra que a mão dele é ruim Exato É bem bom o Okiba nessa match Ele é melhor se ele tivesse vindo mais cedo, mas Ainda é Ele filtra a mão, filtra a mão e nada, sabe Outra munitions Talvez Será que vai gastar outra? Tá bom, cara, hein É que nessa hora, tipo, a pessoa igual Se eu fosse ele Eu teria uma munition Eu gastaria, tipo Eu teria que pagar pra ver se tem mais uma blue, sabe Nier Retriever Beleza Skilt no Retriever Voltando do Grave ali A gente estoura aqui Paga uma pretinha aí Beleza Ele não tem mais mana colorida, né Exilamos o combo dele Provavelmente ele utilize 2 Eu imagino o Retriever Eu não acho que ele deve usar mais que 2 mil Retriever Agora aquela Nihil que foi pra baixo Pois é, agora dá vontade de ter, né Olha quem chegou aí, ó Chegou o Ratão O Ratão nessa hora também parece bacana 2, 3, 4 Ele pode pôr um marcador, né Ele pode pôr um marcador Vai ter que descartar duas ali Deve ser dois terrenos Esse baralho dá uma flodada Não É, caramba A mão dele dá pra cá E em Passa com a Elemental Duas torne na mão Descarta uma torne Provavelmente Nossa Uma torne descartada A mão vai gerando, né Você sendo monarca Quem trip e tal A mão vai lapidando, né É perfeito, né Mas aqui ainda dá pra perder, viu Se ele faz o Marauder, por exemplo Ele ganha muito tempo Eu tô pra achar que ele tirou os Marauders Você acredita? Será que não joga com o Marauder Pro site aí? O Marauder dá um tempo bacana, cara É a última dispute dele? Tem mais uma ainda A gente, depois que pôs a Nihil pro fundo A gente já embaralhou? Deck, não, né Não, não deixou Eu acho que não Mas eu preciso encontrar ela agora Uhum Ah, ele usa o outro Ele usa 4 mil retrievers, então É, então Como ele faz o retriever e o altar Cara, ele joga muito em volta de combo mesmo Nesse parado Pois é Tipo, é vida infinita, né Carter shot Meu Deus Um Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Perfeito Cara, você vê como que o baralho é anti-jogo, né Uhum Nossa, eu odeio esse deck Cara, é muito anti-jogo Ó, depois dá uma olhadinha A câmera ficou travada, tá Travou de novo? É, mas pode continuar aí Depois a gente vê Beleza Cadê as minhas counters? Cadê? Um, três Eu fiz quatro, três de spirit Eu preciso achar As counters pra pegar as cartas chaves Será que ele tá usando o que pra embaralhar esse? Ah, bem Tá bom Esconder Esconder a Hydro Blast Ah, ele vai tirar a mágica, né Ele vai tirar Vai tirar um Você vai ter que tirar um Stoffout Beleza, tira um Será que ele me combo Acho que eu deveria ter dado a Stoffout em resposta Quando eu tô me perdido com esse combo Ah, ele vai gerar mano e volta alguma coisa Vai gerar mano e volta alguma coisa Eu tô voltando as parábolas Cara, acho que eu devo dar um Stoffout nisso Ele não pode voltar ele mesmo, né Não, não pode Ele vai voltar o outro Foundry que tem lá, não é? Muito provável É que aqui ele ia blocar É A mão dele deve estar bem ruim Fazer Ninja Draw e... Bem bem Cara, não vou fazer a Thorn aqui não Acho que eu acho interessante ter Stutter com... Sim, eu também acho Porque a pior coisa pra gente aí É tomar alguma mágica vermelha Então, tá tranquilo Preciso achar Counter Spell Que não tão vindo Tipo, onde eu comprei mais da metade do baralho E só vim uma É verdade Achar uma só em 30 Isso tá fazendo bastante falta pra mim Uhum Ainda mais ele achando todas... Ah, acabou Embaralhou? Vai embaralhar? Ah, é certeza Pagou as brancas, tá demorando Ok Ah, pior que ele também... Ah, ele pode voltar... Ele pode achar justo aqui Se eu tivesse StS aqui, era a Intaconfid pra ele Uhum Uma Counter Spell, velho É uma... Criada, né? O cara... Ah, tá, ele voltou essa porta É, ele voltou Tipo, ele tem uma na mão também, né, cara? Não tá de todo mal Eu preciso do Counter Spell Ah, ele tem uma na mão Uhum Eu preciso das Counter Meu Deus Não tem Um CS Vai, deck Aê, pronto Uma na mão, né, velho Uma na mão Ó, um Truff O Truff Cara, o Truff é bom demais Não, mas... Dá pra esperar, não dá? Vai dar, mas vai dar... Não, porque ele desvira e mata a minha Fada Ah, é verdade Eu posso dar dois, eu posso dar CS no... Sim, sim, com certeza Sim, dá pra fazer tudo aí Só não pode comprar uma terceira carta muito forte, né? É, agora tá no top deck, né? Bom, a última da mão, o que que é? Beleza, beleza Opa! Não poderia ser um Scatter Shot só É Um Dispute, algo assim Mas de resto... Dois a zero Bom, galera Pegamos duas matches chatas, né, Samu? E abrimos dois a zero, hein? Vamos pra cima É, vamos ver uns matchs mais interessantes Mais legal Isso aqui é muito chato Valeu E amanhã tem mais um vídeo E amanhã tem mais um vídeo